Estão dando aqui, não tem gente lá na frente, tem gente para a esquerda, tem gente para cá, tem gente aqui, tem gente no caveirão, o caveirão está dando, tem gente naquela mata ali, deve ter gente aqui para trás, esquerda aí também, atenção aqui na esquerda, não tem nada para lá não, eu estou com o joelho ferrado, ali é a travessia deles ali, eu estou com o joelho ferrado, é, é, mas olha só, tem que tomar cuidado que é a mesma, o caveirão está aqui, estou espalhado na mata, tem uma galera, um grupo de vocês, lá naquela árvore, na direção da árvore, Sote, Isap, e eles começaram a dar, na verdade vocês estão cercados, pô meu irmão, vem e tira pra caramba, na verdade está cercado, só que o seguinte, cuidado que tem gente que é na mata nossa aí, eu estou com o joelho ferrado, pegou a mim, porra, uai, seu app de vídeos curtos